O Nepalaúro é um pouco mais tranquilo, ele diz que o Inter jogou para o gasto contra a equipe do Passo Fundo. E, enfim, os torcedores por aqui estão elogiando a atuação do Internacional, principalmente o lateral direito William, viu, Meneghete? O pessoal gostou bastante da atuação dele, ele não está inscrito na Libertadores, vale lembrar. Muito bem. Vamos lá, Ribeiro Neto, veja o teu peixe. Ah, meu Deus, eu tô não precisando essa. Agora que eu retornei das férias e retomei, né, meu dia a dia, com o meu ativo, as coisas tendem a melhorar. Porque, afinal de contas, eu vou se sentir mais revigorado, mais forte. Vocês estão entendendo, né? Eu vou estar pronto para aquilo, né? Com o tempo, a relação pode esfriar. Presta atenção. E aquele entusiasmo que você sentia no começo vai para o prédio. Se a sua vida sexual está assim, ativa! Está na hora de você virar essa página e começar uma nova história com esse poderoso estimulante que não vicia e age vários dias no seu organismo. Ativo é um estimulante do homem moderno. Ligue 30810700. Promoção desconto tri na central. Nos próximos minutos, o ativo vai com desconto da central, do laboratório e da distribuidora. E mais, facilidade do pagamento, entrega grátis e sigilosa, se você quiser. Para todo o estado. E presente na compra. Saia da rotina e fique na ativa sempre com o ativo. 30810700. E por quê? A gente compra o ativo e ganha um beijo do Baldasso na testa, é isso, né? É. Sexta-feira é que... Ou até amor, é fácil. Mas também quase se mataram durante a semana. Que beleza. É um negócio impressionante. Vamos ter que passar, Roberto. Esse vídeo eu passo. Só tem uma Páscoa por ano. Tem coisa melhor para beijar aí, Roberto. Tem coisa bem melhor. O Grêmio precisava vencer o Zequinha e ainda secar o Internacional para terminar em primeiro lugar nessa fase de classificação. Não saiu de um empate com o São José e agora irá enfrentar o Novo Hamburgo na próxima fase. A tarefa do Grêmio não era fácil no estádio Cristo Rei em São Leopoldo. A começar pelos uniformes. Um listrado, outro quadriculado, os dois com azul. A dificuldade mesmo estava em terminar no primeiro lugar do gauchão. Além de vencer, tinha que secar o Inter. O São José assustou. O chute do Rafael Carrilho quase surpreendeu o goleiro Thiago. Mas quem se deu mal foi o lateral Brida. A bola bateu nele antes de sobrar para Felipe Bastos chutar forte e marcar o primeiro gol dele com a camisa do Grêmio. O Grêmio vinha tentando, vinha chutando, vinha cobrando as faltas e as coisas não vinham acontecendo. E hoje saiu o gol. O resultado fazia do Tricolor, líder do campeonato. Nem por isso o time deixou de atacar. Fábio defendeu a tentativa do Juliano. E a finalização do Mamute parou na trave. Com a vitória, a única dificuldade que restava era a confusão por causa dos uniformes. No segundo tempo, o Grêmio voltou de branco, mas voltou a enfrentar o problema mais importante, que era não ter o primeiro lugar. É que o goleiro Thiago saiu mal e Rafael Carrilho empatou o jogo. O Grêmio tentou e não conseguiu. A partida terminou empatada, restou para a equipe o segundo lugar. E uma missão a partir de agora, encarar o Novo Hamburgo nas quartas de final. O importante hoje foi que a gente tem que levar para o próximo jogo, que a gente vai pegar uma equipe muito experiente, que a gente não pode desorganizar tanto como a gente desorganizou no segundo tempo. Em cima daquele jogo que nós tivemos, em cima do jogo que o Novo Hamburgo fez hoje, fez hoje também uma série de detalhes que vamos analisar. Conseguimos chegar dentro daquele objetivo que era disputar entre os três, quatro primeiros lugares, chegar bem numa situação que pudéssemos estar pensando em final e numa final possivelmente na arena. Infelizmente, pelo retrospecto dos primeiros jogos, nós ficamos longe. Eu venho dizendo aqui que o Grêmio tem um time acertadinho, encaixadinho, sequência, repetição. Agora o Filipão preservou alguns jogadores até certo ponto inexplicável, mas já disse isso quando o Grêmio venceu o primeiro jogo na Copa do Brasil. Falta qualidade ao Grêmio. O Grêmio venceu para o Campeonato Gaúcho. E é figurante, sabe? Ah, na Copa do Brasil pode ser o figurante que ganha? Pode. Outros tantos já ganharam. O meu recado é, além do meu amigo Fabiano Baldassa, ao diretor executivo do Grêmio, Rui Costa, com o qual tivemos um pequeno embate na semana passada. Eu não vou ser oportunista aqui com os dois maus desempenhos do Grêmio nos últimos jogos para reafirmar aquilo que eu tenho dito a respeito da inconstância do Grêmio e da não possibilidade de sermos definitivo com relação ao desempenho e evolução do time. E para sublinhar o que eu estou falando, eu vou dizer com todas as letras. Eu estou com muito medo do jogo contra o Novo Hamburgo. Vou repetir, eu não tenho total segurança com relação ao Grêmio diante dos Galácticos do Novo Hamburgo. Foi aquele jogo que o Grêmio ganhou por 1x0, o gol do Ramiro de fora da área, mas o Grêmio no segundo tempo tomou um calor durante uns 25, 30 minutos do Noé. Só que assim, o time titular do Grêmio que vai enfrentar o Novo Hamburgo, aliás com a possibilidade inclusive do retorno do Cebola, que já treina normalmente, é muito melhor que o Novo Hamburgo. O Grêmio vem numa... é que a gente tem que fazer análise do seguinte... Ah, o Inter terminou 4 pontos na frente do Grêmio utilizando reservas em muitos jogos. Primeiro, o Grêmio... a primeira fase do gauchão do Grêmio só teve qualidade para o Grêmio a metade dela. A metade anterior era a meninada jogando, até voltar Juliano, se é contratado o Maico e tal. Então, óbvio que o Grêmio teve desvantagem em relação a isso. O grupo do Inter é melhor que o do Grêmio? Óbvio que é melhor que o do Grêmio. Agora, o Filipão conseguiu acertar um esquema no time do Grêmio e um time titular. E trabalhou esse time titular que fez apresentações muito boas, algumas até empolgantes. O problema é, o Grêmio ainda tem dificuldade de grupo. Ontem poupou jogadores e foi mal. Agora, que o time do Grêmio é um time que tem bons jogadores e que está acertado pelo treinador, isso eu não tenho dúvida. O Grêmio tem sérios problemas ofensivos. Seríssimos. É. Na qualidade do titular e na alternativa. Acho que é muito pouco ainda. Aliás, ano passado, o Grêmio que chegou a se alçar, a chegar próximo da Libertadores, dos clubes da ponta de cima, e aí no final perdeu o estofo realmente para chegar lá na frente, por isso terminou na sétima colocação. O Grêmio que teve a melhor defesa do Campeonato Brasileiro ano passado, também tinha problemas ofensivos e com barcos no time. Esse ano enfrenta a mesma coisa. O Grêmio conseguiu ajustar o seu sistema defensivo, o Filipão fez isso, né? Mas ainda assim, falta, como diz o Meneghete, qualidade para circular essa bola no meio de campo. Mas tu acha que falta qualidade com Ramiro, Maicon, Juliano, Douglas e Luan, ou Cebola e Mamute? Não, não. Esse é o time titular considerado ideal. Esse time me serve. Em potencial. Mas onde uma peça dessa aí afundar, não tem reposição. Aí tudo bem. Eu não sei se não tem reposição. Não, eu acho que não tem reposições tão qualificadas como deveria e poderia ter. Por exemplo, se sai uma peça do meio campo, o Meneghete, entra o Wallace, é uma boa reposição. Se sai uma peça do ataque, ou o Luan ou o Douglas vai estar no banco. Um dos dois serve. No ataque não, do meio. No ataque, no meio, no meio. No ataque do Grêmio, tu tem dois centroavantes à disposição, que é o Mamute e o Brian Rodrigues. Eu sou mais reticente, o Baldassi. Esse serve do Douglas ou o Luan, são jogadores que ainda não me empolgam. Embora o Luan em potencial me empolgue, mas o Douglas e o Luan serem soluções, eu honestamente, eu não consigo enxergar. Eu acho que o Douglas e o Luan... Eu não posso... Eu estou falando em nível de campeonato brasileiro. Eu não posso cobrar do Grêmio só o título gaúcho e acabou. Eu acho que por um decorrer de temporada, já iniciando uma Copa do Brasil, Brian Rodrigues e Mamute, é muito pouco. Eu sei que o time do Grêmio é para isso, Daniel. É para ganhar o campeonato do Gaúcho. Eu honestamente não espero o título do Grêmio. Eu sigo dizendo do Grêmio, que eu disse há um mês atrás, quando voltou Juliano, o Grêmio passou a jogar melhor, o Maicon entrou no time. Eu acho que o time do Grêmio é suficiente para brigar pelos principais títulos do ano e que faltam ajustes de grupo. E eu não acho. O time é. Vou deixar claro. A minha opinião, vai de encontro do Moldácio. Eu não acho isso. O Grêmio tem uma série de limites. O Grêmio tem o melhor goleiro do Brasil. O Grêmio tem a dupla de zaga mais técnica do Brasil. O Grêmio tem uma abertura de campo de muita qualidade técnica com o Ramiro e com o Maicon. O Grêmio tem um jogador extra classe em potencial no meio, que é o Luan. O Grêmio tem o Juliano, que é um organizador de time. Eu acho o Grêmio um belo time do Moldácio. Olha isso. Vamos botar esse negócio agora aí, Paulinho. Vamos encaixar. Dá até para reproduzir o Moldácio. E o que o Filipão falou ontem? Está claro, né? Para quem foi, né? Não foi só para os jogadores do Grêmio, né? O Filipão, ontem, reclamando dos exageros aí, dos elogios que os jogadores estão aí, né? Então, a nossa costa manca alta, né? Vamos ver o Filipão. Acreditamos em muitas coisas que a imprensa diz sobre os nossos jogadores. Cada um tem um dia que é o melhor do mundo para a imprensa. Só que eles têm que saber que não é isso, não. Então, estou me referindo a algumas reportagens que dizem que o fulano é muito bom, o deltano é ótimo, e o ciclano é o Pelé. Não, 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 não. É simples. Jogador comum, com muito trabalho, a gente vence. Sem muito trabalho, acreditando naquilo que às vezes as pessoas querem passar, não joga muita coisa, não. Eu gosto do Filipão. Quando ele fala de futebol, eu gosto. Gosto do Filipão. Joga muita coisa, não. Isso é o seguinte, o recado está dando para o seu grupo de jogadores, né? Claro que ele está usando os exageros e irresponsabilidades do Baldasso e de outros colegas. E aí, olha aqui, olha o confete em vocês. Olha o confete, olha. Está lá catando confete, o Filipão. Sai daqui, confete. Isso é estratégia. Eu vou te fazer isso com o Douglas Costa. Eu vou dizer, tu não joga tudo isso que eles falam, não. Não, vai lá e entra no time, hein? Eu só vou sobre o seguinte, Danielzinho. A imprensa vive de exageros. Não, isso é a mais pura verdade. Eu imagino o Dunga, o Dunga assistindo donos da bola, ouvindo o Fabiano Baldasso falar sobre o time do Grêmio. Então, uma interrogação na cabeça do Dunga, né? Será que eu tenho que largar a seleção para treinar o Grêmio? Será que eu fiz errado? Se eu fosse o Dunga, quatro do Grêmio estariam no grupo. Não, se tu fosse o Dunga, a seleção brasileira, a partir de hoje, vestiria azul, preto e branco. Se eu fosse o Dunga, Grói, Jeromel, Ramiro e Juliano, estariam no grupo. Ah, não. Pelo amor de Deus, Baldasso. Esse é o problema. Tu tá colocando o Grêmio num patamar que o Grêmio não tem condição de jogar. Eu tô falando individualmente. Não, não, tô... Individualmente, Baldasso. Não, não, tu pega... Olha o que eu vou dizer. Peraí, do time, tu pega quatro, não é nenhum absurdo. De um time, tu pega quatro. Não, mas tu elogiar é uma coisa. Tu botar os caras na seleção brasileira é outra. Não, não, eles serem convocados hoje, eu não acho nenhum absurdo. Ah, não, para aí. Eu vou te dizer mais. Mas a possibilidade do Inter ir adiante na temporada, mesmo com todos esses elogios que eu tô fazendo ao Grêmio, as possibilidades do Inter são maiores que a do Grêmio, por uma questão de grupo. Baldasso, nem Ribeiro Neto seria tão talentoso. Alô, Gonçalo! Merenguete, os torcedores do Grêmio estão avaliando a atuação de ontem por aqui. A Bruna Holder, ela diz que o Grêmio perdia quase todas as divididas. Pelo lado direito, todas as bolas passavam nas costas do Matias Rodrigues. O Jones Garcia, o Grêmio não jogou muito bem, parecia que não tava querendo ganhar, mas a gente passa bem pelo Novo Hamburgo, com certeza, ele diz por aqui. O Evanei Senna, time com medo de chegar firme. Saudades do tempo do Dinho e diz que o Juliano ontem estava jogando contra o Grêmio. O César de Matos, o Grêmio, o jogo é muito, dá pra comparar com o Barcelona, ele faz uma ironia por aqui. O Carlos Eduardo Ferraz, ele diz, horrível, só excluindo o Inter do campeonato para o Grêmio ser campeão. O pessoal não gostou da atuação de ontem contra o Zequinha. É, o que o Baldasso disse em todas as palavras é que a base da seleção, o esqueleto, é o do Grêmio. E aí tu vai preenchendo com o osso ali, né? Pega dois ou três de São Paulo. Tem Mara, sim, não é isso. Compor o grupo. Às 4h15 tem o Brasil Urgente aqui na Band com o Paulo Bogado que nos traz os destaques agora. Alô, Bogado. Boa tarde, Meneguetes. Boa tarde a todos. Olha, infelizmente, um feriado de Páscoa marcado por muitos acidentes. Mais de 24 pessoas perderam a vida nesse final de semana. Como você vê, choveu ontem na volta de quem viajou no feriado. Muitos carros aquaplanaram, como foi o caso desse gol, e vítimas aconteceram no trânsito. O balanço do feriado, você vai ver às 4h15 da tarde, aqui na tela da Band. Meneguetes. Obrigado, Bogado. 4h15, ele volta com o Brasil Urgente. Em seguida, mais internacional e mais Grêmio aqui em Os Anos da Bola. Até já. A Band não para de crescer. Pelo quinto ano consecutivo, somos a segunda emissora de TV aberta mais lembrada e preferida dos gaúchos. Quem está com o olho no Rio Grande, está com o olho na Band. Fique por dentro de tudo o que acontece com o seu time do coração. Envie agora o nome do seu time para 13 e 15 e fique na torcida. As curiosidades, notícias e o gol a gol em tempo real, onde estiver. Por apenas R$ 3,99 por mês, você não perde nenhum lance. Vai ficar fora dessa. Envie o nome do seu time para 13 e 15 e torça com a gente. Você vai ver no Banho de Cidade, dessa segunda-feira, a quantidade de fios que escondem a beleza de...